Fala, meus amigos! Estamos de volta aqui com a parte 2 da aula. Agora nós trouxemos aqui tipos mais complexos, então assim, mais complicados de você resolver ali da parte de racionalização de denominadores. Então, muitas vezes você pode se deparar com alguma situação como essa no exercício e aí o que a gente for aprender aqui vai te auxiliar, tá bom? Então aqui, pessoal, eu trouxe três casos, vamos resolver cada um deles. Mas, começando pelo primeiro caso que se assemelha um pouco aos anteriores, o da aula anterior, tá? Então vamos lá. Aqui, o último que a gente tinha feito na aula anterior, nós tínhamos um número aqui junto da raiz. Agora eu coloquei um número aqui em cima, tá? Não vai mudar muito não, tá bom? Primeira coisa, eu observo cadê a raiz aqui, ó. Onde é que tá a raiz que tá me atrapalhando? Porque o intuito aqui é fazer com que esse radicais, essa raiz, ela não fique mais aqui, ela vá pra cima, tá? Então, esse é o fator que eu vou usar pra racionalizar. Então eu multiplico, cuidado, não é igual aqui. Muita gente, às vezes, vai fazer no caderno, o professor vai brigar lá, né? Aqui é vezes, tá? Então eu vou multiplicar pelo de baixo, né? Duas vezes aqui, ó. Pelo denominador, duas vezes. Mas aquela constante eu deixo, tá? O 5 eu deixo. Aí aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as raízes, tá? Eu vou multiplicar os termos aqui que estão, né, com raízes, porque eu posso fazer essa operação. E o 2 eu apenas vou repetir. Porque aqui é como se tivesse 1, né? 2 vezes 1, 2. Então eu já vou repetir essa raiz. Agora eu vou multiplicar aqui os termos semelhantes aqui, as raízes. Então, raiz de 5 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 10 aqui pra gente. Embaixo nós teremos aqui, ó, o 5. Aqui é como se tivesse 1, 5 vezes 1, 5, tá? E aqui essa raiz com essa raiz, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz do número 4, tá bom? Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Vou manter a estrutura de cima porque a gente sempre tenta melhorar de baixo primeiro. De baixo aqui a gente vai ter uma raiz exata, normalmente a gente vai ter a raiz exata aqui embaixo. Então eu mantenho aqui o 5 e aí a raiz do número 4, pessoal, a raiz do 4 aqui é 2. Tá bom? Então lá em cima eu vou repetir mais uma vez aqui. E embaixo aqui, ó, se eu quisesse, eu poderia cortar esse 2 com esse 2, ficaria apenas o 5. Se você já tiver um pouco mais avançado, você até pode. Eu vou fazer aqui de passo a passo mesmo porque às vezes algumas pessoas podem não entender, tá? Então aqui, ó, 2 vezes 5, 10, beleza? Aí, pessoal, o que dá pra fazer aqui? Eu posso simplificar esses termos, tá bom? O 2 e o 5 aqui não tem como dividir, mas dá pra simplificar. O 2 e o 10, aliás, né? Dá pra simplificar. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então eu vou ficar com 1 raiz de 10, 1 aqui, né? Mas quando tem 1 aqui fora não precisa colocar. E aqui 10 dividido por 2 vai ficar 5. Então aqui eu vou ter raiz de 10 sobre 5, tá bom? Então aqui é um caso aí que nós temos, né? Que eu posso trabalhar aí com uma fração ao lado das raízes ali, né? É simples, não tem muito segredo aqui, não. Próximo caso, pessoal, é um caso em que eu acabo tendo dois termos em cima, tá? Então aqui claramente quem é o termo de baixo, que é o fator de multiplicação, vai ser essa raiz de 3. Eu vou fazer essa multiplicação então aqui pela raiz de 3. O cuidado que você tem que ter aqui, pessoal, é porque eu tô multiplicando esse cara aqui por dois termos, tá? Quando é assim, ó, eu tenho dois aqui e um aqui, você pode pensar multiplicando assim pra trás, ó. Como eu tenho dois termos, é bom colocar um parênteses aqui, ó. Porque eu vou multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 3 e a raiz de 3 pelo número 1, tá? Então eu posso começar pelo número 1, tá? Raiz de 3 vezes 1 vai dar a própria raiz de 3. Aqui eu tenho menos, eu vou preservar esse menos, tá bom? Pulou aqui. Tenho menos, vou preservar esse menos. Aí aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar a raiz do número 9, tá? E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar a raiz de 9, tá ok? Ok? Avançou aqui, eu vou observar aquelas raízes exatas, embaixo sempre tem, né? A raiz quadrada do número 9 é 3, mas note que aqui em cima também eu tenho uma raiz exata, ó. O 9 também tem raiz. Então o 3 não tem raiz exata, eu vou manter. Esses que não tem raiz exata eu sempre vou manter. E aqui a raiz do 9 é 3, tá? Muita gente chega aqui, pessoal, e às vezes vai querer fazer a divisão ou cortar 3 com 3. Não pode aqui, tá? Esse caso é meio complicadinho assim, porque muita gente vai com a sede ao pote aqui de cortar 3 com 3 e falar que a raiz de 3 é menos 1 ou falar que só sobra a raiz de 3. Mas a verdade é que aqui não pode, tá bom? Eu só posso trabalhar com esse cara de baixo se eu puder trabalhar com todos ao mesmo tempo. Se eu puder dividir aqui por 3, aqui dá pra dividir por 3, beleza, mas não tem como dividir aqui, porque precisava ter um número aqui de fora. Como não tem, pessoal, morreu aqui, tá? Se desse pra simplificar, eu iria simplificar, mas aqui não tem como. Então, todos os termos ao mesmo tempo, então morre aqui, tá? Fechou, fechou por aqui. Agora o próximo caso, acompanhem comigo, ó. Eu tenho aqui duas raízes lá em cima e o meu fator aqui tá aqui embaixo do mesmo jeito, raiz de 3. Eu vou fazer igual eu fiz na letra B, tá? A diferença é que aqui eu tinha 1, agora eu tenho uma raiz. Mas não muda muita coisa não, tá? Então aqui, ó, vou multiplicar pelo fator, tá aqui, ó, raiz de 3. E aí eu vou pegar, pessoal, vou pegar esse cara aqui, ó, vou multiplicar. Lembrando que eu coloco um parênteses aqui nesse caso e vou multiplicar 1 a 1, ó. Vou multiplicar 1 por 1 aqui. E aqui embaixo eu só preciso multiplicar esses dois termos, tá? Então vamos lá em cima. Raiz de 3 aqui com o primeiro cara lá, que é a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, com raiz pode multiplicar, vai dar raiz de 9. Menos raiz de 3 vezes raiz de 2, vai dar 3 vezes 2, 6, então raiz de 6. Embaixo aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 9, beleza? Beleza? Avançou aqui, pessoal? Quem tem raiz exata aqui? Ó, embaixo eu tenho 9 com raiz exata, então aqui embaixo vai ficar 3. Aqui eu tenho raiz exata, então aqui vai ficar 3. E o 6 não tem raiz exata, mantém essa raiz aqui, tá? Pode cortar, dividir, simplificar aqui? Não, tá? O 3 com 3 até dá, mas eu não posso fazer isso se não puder fazer com o de cá. O de cá, esse cara tá na raiz e esse aqui não tá, então não pode operar. Mas se tivesse um número aqui de fora dessa raiz, por exemplo, um 6 ou um 3, aí eu poderia dividir todo mundo por 3 ou simplificar. Nesse caso não tem, é igual ao caso de cima, então morre aqui, beleza? Fechou? Tá entendido aí, pessoal? Então, mais uma aulinha aqui pra você entender outros exemplos de racionalização de denominadores. A gente retorna numa próxima aula, justamente pegando outros casos mais complicados ainda, que a gente quer trazer todos os casos aqui pra você, pra que você consiga chegar na sua prova entendendo qualquer situação de racionalização de denominadores. Então, fechamos por aqui, até mais!